Gente, essa é a nossa terceira live do programa do Jumal. Bora lá? Gente, como vocês sabem, falta um mês pro meu aniversário. Sim, gente! O Isaac vai explicar mais. Bom, gente, ele vai completar ano, ele vai completar nove aninhos. Então, falamos na live, a metade da live a gente tá falando sobre isso. Então, bora conversar a live novamente. Sim, vamos mandar o oi para Sabrina, Cui, Betânio, Priscila, Cal, Roberto, Kessia, Diego, Davi e Caio. Patrícia, Angélica, Carlos, Patrício, Angelique e Carlos. E essa foi a live de hoje, gente. Até a próxima live. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL